Aê, esse é o beat que eu bati no Refell! Valeu galera! Eu vou rimar truca, eu já to avulso Olhando no seu relógio daqui eu te expulso Cê tá ligado, cê tá no fundo do poço Gótico, corta o pulso, eu corto seu pescoço Você sabe bem, rimo cantilapida Acabo com sua vida em cima da batida Porque aqui cê deixa brecha Você vem de corrente, mas com rap nacional jamais fecha Nem se fosse fechadura, essa aqui é a fita Cê tá ligado, meu mano, você se irrita Até porque traz rima de caneta Você é o menino chave, eu sou o menino tetra Cê tá ligado só pra quem conhece Na rima, mano, você não me desmerece Até porque, meu mano, não vou me ausentar Então chega na rima louca só pra representar Mata ele! Começando com uma clichê Sem a rima feia Falou do pulso porque o rap tá na veia Você veio sem papo reto, sem maldade Você vai entender o dialeto Leozinho, papo reto O cante e ideia torta Tá na minha artéria e na minha veia horta E se você não entende, falei de a horta janta Falei de a horta, mas conteúdo você não planta Dá licença, irmão, o ataque eu faço Batendo nessa porra porque eu interlaço Quer falar disso não é chegado Realmente eu que sou a chave, abro qualquer chaveado E aqui eu sou da hora Eu sou a chave mestre que abre a caixa de Pandora Vamos lá, barulho pras rimas do cante Barulho pras rimas do leozinho 1 a 0 leozinho, leozinho recomeça Vai aqui, vai 1 a 0 leozinho, leozinho recomeça Família, vem na vibe Quem ficou aqui, quem tava sempre foram os primeiros E eu sei que quem tá aqui só sobrou os verdadeiros Pra quem vem pra batalha não só para ver E quem vem pra curtir porque batalha não é rolê Porque essa que é a batida Os cara vem pra usar droga e usar umas bebidas Mas eu não vim Vim pra escutar R.A.P. Desenvolver umas ideias Também escutar de você Mas tudo bem, irmão, eu sou rei Mas eu vim pra escutar ideia boa Mas eu me decepcionei, irmão E eu continuei Eu vim pra ser plebeu E eu não vim pra ser rei Sabe por que, irmão? Esse que é o aprendizado Muito como plebeu Porque pouco como rei é zoado Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Agora eu já te indico Cê era bom, o seu cargo eu reivindico Cê tá ligado, truta? Olha só que cê fala de rei Te considerava bom, mas eu errei Aí, olha só Cê fala da sua veia horta Quando eu terminar vai virar a veia morta Então presta atenção que cê não ginga Com essas rimas droga a veia só vai seringa Aí, não mete o louco Que você rima pouco Contra mim, meu mano, você vai passar sufoco Então vai vendo que eu acabo com sua vida Uns vem pra rolê, nós honra na batida Então vai vendo, mano, que aqui o conteúdo é concreto Nós se ataca, mas também manda o papo reto Terceiro! 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 Qual era o tema? Ai, tirei Primeira batalha, começa Bate e volta, terceiro round, Nelzinho começa Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Ei, 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 ei O tema é sangue Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Hortaliça, caralho, errei a rima Mas cê tá ligado, meu mano, que o nível já tá acima Eu não sou o Emicida e não é uma horta true Mas o cante dá mais que chuchu Mas eu não sou nada, é pra plateia Não leve a mal, irmão, você pode dar ideia Demorou? Então vai comer cuscuz Não é chuchu, eu te mato, eu sou o Exuchu do Blues Você tá ligado, meu mano, que eu sigo aqui no compasso Você é o Exu, eu mando bem Pra pegar minha fama, eu não preciso fazer disso para ninguém Eu só posso o meu, tudo bem, sou infeliz Eu faço o meu caminho, não preciso de disso Eu concordo com você, só que o conteúdo não foi concreto Vou te dar o papo reto Aí, meu mano, fala um papo pra tu Eu mandei ele ler um livro e não tomar no cu Mas eu não falei da sua, diz, é tipo assim Mas já que você falou, toma porradão de pertinho Então vai fazer essa aqui, é a pegada Eu te bati em todas porque a referência é pesada Demorou? Só que eu tô na minha Essa seria foda Só que eu mandei contra o Luquinhas Aí, meu mano, a sequência já dispara Foda mesmo, você ganhou usando a rima do cara Barulho pras rimas do Léo Zim Barulho pras rimas do Cante Barulho pras rimas do Cante Barulho pras rimas do Cante Barulho pras rimas do Cante